Muito bom dia, rapaziada! Hoje, mano, é um grande dia pra se fazer uma trollagem, rapaziada! Isso mesmo, muito bom dia! E hoje é uma trollagem! Seguinte, rapaziada, o meu amigo Renan, mano, acabou de comprar uma moto nova, tá ligado? E, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que ele tem muito ciúme é do plástico da moto dele. Isso mesmo, rapaziada, do plástico. Eu já vou explicar pra vocês, mas antes eu vou mostrar como que ele tá nesse exato momento. Vem cá! E começa mais um jogo! E ele vai, e ele chuta, e ele bate, e ele vem, e... Rapaziada, quando o vídeo começa assim, cê está ligado que o aplicativo da Onifootball chegou na parada. O bagulho é o seguinte, gente. Mano, começando mais um vídeo pra vocês, só que antes, meus amigos, quero falar pra vocês que vocês já viram o aplicativo da Onifootball. Mano, o bagulho é o seguinte, eu tô aqui com o aplicativo, e eu vou mostrar pra vocês aqui desde o início como que se configura o aplicativo da Onifootball, rapaziada. É o seguinte, tô aqui, peguei meu celular, baixei o aplicativo da Onifootball no primeiro link na descrição do vídeo, então já corre lá baixar. Mano, é o seguinte, o seu time do coração, o seu time favorito qualquer, o meu é o Corinthians. Então já clica aqui no Corinthians, e já, mano, seleciona o meu time do coração, porque todas as notificações que aconteceram sobre o Corinthians nesse momento de agora vai chegar no meu celular. Ah, e mais uma coisa, eu queria falar pra vocês que você consegue assistir o jogo do campeonato francês e o alemão direto do aplicativo. Então você quer ver o Neymar jogando tudo junto ali, misturado? Mano, dá pra assistir o jogo direto do aplicativo. E aqui na próxima etapa, você já vai adicionar o seu time, que é tipo assim, o Brasil, a Argentina, Portugal, Alemanha, é o time do Brasil, tá ligado? Então, se você é brasileiro, se o Brasil não for brasileiro, você vai escolher outro time. Bom, já coloquei aqui os dois times do coração, que o meu é o Corinthians e o Brasil. Bom, agora que você já conseguiu entrar, aqui em cima tem o Top News, que é onde você consegue ver todas as notícias do seu time, tanto do Brasil, né, do brasileirão, ou tanto quanto do Corinthians, tá ligado? Porque é o meu time do coração, é o time que você selecionou, então, sobre as notícias, sempre vai aparecer em primeira mão pra você, tá ligado? Então, mano, é muito bom. Ah, mas Léo, como que eu vou saber que um jogador novo entrou no meu time? É o seguinte, gente, o seu celular vai te mandar uma notificação da Unifootball e vai aparecer a mensagem, certinho, com a transferência de jogador que aconteceu no seu time, tá ligado? Então você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do seu time, ou seja, você vai sempre estar antenado, tá ligado? Como aqui em cima você pode ver, ó, seguindo, tem vídeos, tem transferências, ou seja, você consegue ver todos os jogadores em qual time eles estão indo, tá ligado? Então é muito da hora, eu curto demais, mano, é bem completo o aplicativo. Esse aplicativo, eu falo que ele é muito bom porque é pra apaixonados por futebol, que não perde nada, nada mesmo, e pessoas igual eu, que gostam de futebol, mas não tem tempo de assistir, que você consegue ficar também por dentro de tudo. Mano, dá pra assistir o jogo direto do aplicativo, então não perde tempo. Primeiro link na descrição do vídeo, baixa a Unifootball. E é isso aí, rapaziada, vamos pro vídeo. Se você gostou, já vai deixando o like, é nóis, valeu? E partiu pro vídeo, ó, mas... Olha isso aqui, rapaziada. A parte dele. Quer ver? Olha ali, rapaziada. Ele tá dormindo. Deitado, bonitinho. Eu não vou nem fazer muito barulho, porque já tá tarde. A porta do satanão, a porta... Uma porta pelo menos recente, que não faz barulho. Bom, rapaziada, vamos ver o seguinte. O Renan, ele é muito saquinho, tá ligado? E essa moto aqui, é a nova moto dele, mano. E ele até hoje não tirou o plástico da moto, pode ver, ó. Tá aqui com o plastiquinho. E eu falei pra ele que ia arrancar esse plástico da moto dele, velho. Pode ver. Moto 0KM, sem placa. E, velho, ele não tirou o plástico da moto. O que eu vou fazer hoje? Arran... E aí, cora... Mano, o bagulho é o seguinte. Vou arrancar o plástico do Renan. Vou. Vou. Vou falar, tô falando pra vocês que eu vou, mano. Bom, rapaziada, eu acabei de gravar a tela aqui do Renan. E é o seguinte. Olha isso aqui. Olha, rapaziada, acabei, mano, de gravar a tela do celular do Renan. Mano, isso aqui foi de ontem. Se liga. Ó. Isso aqui é dos stores dele, tá, rapaziada? Isso aqui é de ontem. E cadê a fitinha? E ele mostrando a moto nova pra família dele. Isso aqui é do... No Instagram, tá ligado? Eu já mostrei isso aqui de coronavírus. Você sabe que o Renan é saquinho? Aham. E a moto dele tá com o plástico na moto dele? Na frente, né? Na frente. Sim, sim. E eu vou arrancar. Ah, mentira. Vou. Pra caralho. Caralho. Ai. Ó, quer ver, rapaziada? Fica vendo, né? É assim. Eu gravei essa tela, mano, só pra mostrar pra vocês. Tá tudo certo. Olha aqui, rapaziada. Tá com o plastiquinho aqui ainda, ó. No canal. Ó, fica vendo. Olha, essa moto é muito bonita, sério mesmo? Mano, ele levou na casa dos pais dele e não tirou o plástico. Desse jeito. Ó. Fica vendo. Ela é diferente. Acho bonita os faróis dela. Até agora não tirei os plásticos dela. Tá vendo? Farol dela, parece uma garra de... É do Renan, é louco que se depender dele, deixa o plástico até ela que ele for vender a moto. Sério mesmo. Mano, ó, a moto é zerada, beleza. Agora... Agora é o seguinte, gente. Ah, não. Ele vai tocar a música bem na hora que eu tô falando. Aqui aí não pode, né, parceiro? Vamos fazer o seguinte. Grava o vídeo pra mim. É o seguinte, rapaziada. Ontem, ele foi lá na casa dos pais dele. Levou a moto pros pais dele. Conheci, tá ligado? Vê a moto, tudo certinho. E, velho, tá até agora com os plásticos. E como o Coronel falou, mano, o Renan é louco. Se ele... Ele é tão saquinho. Ele compra tênis, ele guarda caixa. Ele compra a roupa, ele guarda o plástico da roupa. Então, mano, essa trollagem, pra alguns, pode parecer pouca coisa. Mas eu sei, eu sei o que eu tô fazendo, mano. Eu tô mexendo com os sentimentos do coração do Renan. Na hora que eu arrancar aquele plastiquinho e botar fogo. Tá porra! Vou botar fogo no plástico da mão do Renan, mano. Ô, 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 Gui. Lembra uma vez que a gente fez uma fogueira naquele vaso ali? Vamos fazer de novo? Vou botar fogo no plástico da mão do Renan, mano. Você vai tirar o saquinho? Vou tirar, vou tirar o saquinho. Você sabe que você vai arrumar treto com o Renan, né? Vou, mano. Mas o que aconteceu? Eu peguei a mão dele escondida. E no vídeo, eu meio que puxei pra ver a reação dele, mano. Todo mundo falou, mano, a reação do Renan foi a melhor. Porque, tipo, ele ia ficar bravo. Não, eu vou arrancar e botar fogo no saquinho, mano. Tipo, eu acabei de ter essa ideia. Tipo, ele tá dormindo, ó. Imagina ele acordar e ver aqui. Eu, Gui, não tenho participação de nada. Eu vou pra lá pegar a fogueira. Calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, Gui, bota fogo ali no vaso pra mim? Você bota, né? Vamos botar fogo, mano. Vamos começar por aqui. Vamos botar fogo aqui no vaso. Qual o vaso que nós pegamos? Pode ser qualquer um, mano. Só pra não botar fogo na grama, tá ligado? Eu vou preparar uma fogueirinha pra nós. Fechou. Eu vou deipor ele dentro já. Pega o carvão, pega o carvão. Vou pegar a mão do Renan, mano. Acho que nós temos que montar um roche e colocar os carvões. Ah, sai fora. Se tiver morrendo, nós colocamos plástico aqui no carvão. Sai fora. Vou pegar a mão do Renan e colocar aqui fora. Rapaziada, tem que ter um suspense, tá ligado? Então, mano, eu nunca nem liguei a mão do Renan, mano. Vai ser a primeira vez. O bom é que a moto é silenciosa, tá ligado? Eita, com a luzinha que você saiu ligada. Ah, não. Ah, não. Moto bomba. Ele comprou uma moto igual a Mercedes, mano. Mas não é zero. Apagou, hein? Apagou, apagou. Renan do céu já realizou-se. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. Nossa, que moto gostosa, mano. Na moral, velho. Gostosa. Nossa, mano. O Renan vai me matar, mano. Mas, irmão, cara. Mano, eu até vou tomar uma trolagem. Eu vou assumir toda a responsabilidade dessa trolagem, rapaziada do céu. Eu juro pra vocês, é uma trolagem muito, muito, muito. Mano, de coração, muito pesada. Ela não é uma... Mano, eu não vou arrancar esse plástico. Olha aqui, mano. Pelo que eu tô por dentro. Sabe por que ele colocou por dentro? Ele tava com medo de voar. Ele já falou isso aqui, mano. O plástico aqui tá voando. Olha. Rapaziada. Será que agora é a hora? É, dá até um... Não. Eu pego sozinho pra puxar, né? Eu vou... Será que o Renan tá lá em cima? Ali pra caminhar. Pra caminhar? Eu queria que ele presenciasse esse momento, mano. Mas eu vou arrancar. Eu vou arrancar. Eu já tô com a minha equipe. Olha a equipe, mano. Montar na fogueira. Nossa, Gui do céu. Eu ia falar que você me ajudou, mano. E eu já... Já põe a grelha em cima já e as carnes. Mano, então... Em três... Dois... Mano, tá grudado. Oh! Ranquei. 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 Eu nem vou segurar nesse papel também, porque vai... Ó, eu vou deixar aqui. E agora... Esse aqui... Esse aqui... Não, esse aqui você vai ter que... Mano... Ah, Renan. Olha isso. Olha que... Mano, ó, ó. Chega a gruda. Quer tirar um pouquinho também? Não. Você quer tirar? Só dá um... Relado, relado. Ah! Mano, na moral, é um suspense. Porque na hora que eu... Na hora que o Renan vê esse vídeo... Eu quero ver que ele pega a minha cara aqui, ó. Nossa, que delinei. Porque imagina, essa mão de filha aqui, ó. Ah, Renan. Renan do céu. Tiro. Nossa. Tiro. Ah, arranquei o cabalho. Ah, Renan. Eu arranquei o seu lacre, Renan. Eu arranquei o seu lacre, Renan. Olha o que eu vou fazer com o seu lacre, mano. Nossa. E eu vou falar uma coisa pra você. Será que eu chamo ele pra ver isso aqui? Nossa, mano. Se eu acordasse o Renan... Eu vou ligar pro Renan e falar pra ele olhar pela janela, mano. Não, mano. Eu falo pra ele olhar pela janela. Eu vou ligar pro Renan agora e falar pra ele olhar pela janela, mano. Vou ligar pro Renan aqui. Ali, cara, eu quero presenciar a cara dele. Que tonto. Eu vou até me esconder aqui, né? Ué? Vai, Renan. Peraí, peraí, peraí. Mano, tô ligando real, mano. Real, real, real. Tomara que ele acorde, né? Senão o Gabriel vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Mano do céu. Meu fogo tá apagando. Você podia colocar mais fogo nisso aí, né, Gui? Mas como que eu boto fogo? Vai falar pra ele acender. Peraí o querosene lá, Gabriel. Ô, Renan, acorda, meu filho. Peraí o querosene lá, filho. Vai ter que fazer mais fogo que eu. Eu quero fazer isso aqui com o Renan, mano. Vou tocar a graminha. Vou tocar a graminha. Mano, o Renan não acorda, velho. Mano, o Renan não acorda, velho. Mano, o Renan não acorda, rapaziada do céu. Gabriel, dá o querosene e vai lá acordar o Renan, vai. Só fala pro Renan olhar o celular, mano. É porque se ele descer aqui, aí ele não vai deixar eu botar fogo. Cai de perto, gente. Mano, eu vou ligar. Tá pregando que tá maluco. Você é doido. Vai. Eu vou falar que vocês estão querendo jogar. Vai lá, vai lá, vai lá. Coi, coi, coi. Não, não, não. Fala isso não. Renan. Nego, na moral, faz o seguinte. Nego, olha pela janela. Olha aqui pela janela, rapidinho. Olha pela janela, Renan. Olha pela janela, Renan. Por favor, mano. Olha pela janela. Olha pela janela, desgramado. Não, não é pra ligar de chamar de vídeo, não. Olha pela janela, Renan. Olha pela janela. Eu só quero que você olhe pela janela, Renan. Pelo amor de Deus. Olha pela janela, mano. Olha aí, calma aí. Você tá dormindo. É só abrir a janela, misericórdia. Miserável é um burro. Miserável é um burro, mano. Pô, fechou o rolê com o chave de bota. Olha lá, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Olha a sua moto e olha o que eu tô na mão. Você tá vendo que tem um plastiquinho na minha mão? Eu já arranquei. Eu já arranquei. Acho que ele vai descer. Abre a janela, Renan. Olha o que eu vou fazer com o seu plastiquinho agora. Olha, em três. Não, abre a janela, Renan. Não, abre a janela, Renan. Olha aqui, Renan. Não, não, Renan. Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Não, Renan. Ele vai poder olhar pela janela, Renan. Olha pela janela, Renan. Vem ver. Eu vou queimar? Renan, abre a janela. Mano, eu juro, meu coração. Renan. Pega aqui, que é bom que vai colocar fogo na casa, mano. O que? É só pra, é só um fogo. Oi, Renan. Renan, o seu plastiquinho, eu já arranquei. Ele correu. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Quando você tacar, Renan, você sai correndo, que eu vou tacar um monte. Olha lá, olha lá, Renan. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É nada do céu, mano. Tá na grama, piada. Tá pegando fogo na grama aqui. Vai, Renan. É no saquinho. Vai, 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 vai. É no saquinho, mano. Na primeira moto eu comprei, tipo, nova. Ai, de jogar uma p***** aí, mano. Foi com batom. Foi com batom. É no saquinho. Ah, mano. É, saquinho. Ele me bateu! Ele me bateu! Arrancar é beleza, como diria eu arrancar mesmo. É guardar, tipo, fazer até um quadro. Renan... O Renan me bateu, mano. Renan, eu sei que nesse momento você deve estar vendo um peso. É outro saquinho, né? É, não é o mesmo saquinho. Não é o saquinho da sua moto, Renan. Não é? Não. Cadê? Tá ali, ó. Queima! É o saquinho da moto ou não? É. Não tem mais, ó. Não, de não ter mais, beleza. Mas é o saquinho, ele nem guardou, cara. Ele não teve nem consideração de guardar o saquinho. Você ia guardar? Na primeira moto, comprei minha vida nova. Compre a outra, então, mano. É que você tem dinheiro, mano. Eu vou lá no Marlon, lá, na concessionária, comprei a moto, eu pedi o saquinho. Eu pedi o... Ah, não. Eu vou botar fogo no saquinho? Eu acho que tem dono que... Não quer, tá ligado? Tipo, quando eu cheguei lá, ela tava sem. Aí você pediu pra eu pôr? Pô, véi! Você assiste meu vídeo? Não, eu vi, mas tipo assim... Mas você não vai chegar lá e pedir outro saquinho de novo. Eu falei assim, eu falei assim, Cadê o saquinho? O que é que eu pego de volta pra você, Renan? Você foi herdado, daí eu... No vídeo eu falei assim, não, pode colar aqui de volta. Aí colou. Só que o plástico do banco a gente tinha arrancado. Do banco? Mas eu queria arrancar também. Você queria? Eu queria. Olha lá, quando você compra um carro, não vem com o plástico do banco e você não quer arrancar? Bom dia, Renan. A mãe vem aqui, vai e queima. Esse é... Mano, ser mancado é a trocha que mais tá me pedindo na vida. Rapaziada, eu não quis fazer isso. Vocês pediram... Não, eles pediram muito. Mas pediu pra queimar? Não, queimar eu tive a ideia agora. Coloca a película aqui pra mim, pelo menos. Por quê? Eu comprei uma película. Ah, não. Ah, não. Não. Mentira. Eu tenho que colocar aqui. Eu põe pra você. Fala buscar, fala buscar. Eu põe, sabe por quê? Eu não queria ter queimado, mano. Eu tive essa ideia agora. Eu sei que você foi maldoso. Não, eu não fui maldoso. Eu fui tipo assim, a ideia era só arrancar. Você coloca a película pra mim então? Só que assim, eu fiquei pensando, ah, se eu só arrancar não vai ser tão legal assim. Porque não vai ter um impacto. É, Renan. Foi legal. Aí eu queimei. Só que agora eu me arrependi. Agora eu vou pegar a película que você coloca. Coloco. Coloco. Você vai lá buscar aí. Mano, o Renan ficou chateadaço, mano. Eu vou colocar a película pra ele. Porque ele não quer que arranhe. Ele não quer. Mano. Eu duvido você pegar a película dele e tacar no suco. Não, viado. Ele tá chateado. Ele tá chateado, mano. Ele tá chateado, tá ligado? Mano, é uma... Sem mancada mesmo. É uma atrasse pesada. O Renan gosta de guardar todo tipo de saquinho do mundo. Até de camiseta quando ele compra. Então, mano. Na hora que ele viu que o plástico original da moto dele, que é a moto que ele comprou 0KM, tava ali no fogo. Olha o Gui vendo queimar. Decepção. Não, eu falando, você tá imaginando, né? Você tá imaginando? Você tá imaginando? Não, vocês vêm de casa. Vocês tão imaginando eu falando e vocês tão pensando que a moto é 0KM e eu queimei o saquinho do plástico dele. É o funeral dele. Gostava tanto de você. Mano, tá todo mundo olhando pro fogo, viado. É, é. É um velório aqui. É? Mentira que você comprou uma película, mano. Ô, sem mancada, os moleques falaram pra jogar a película lá no fogo. Bom, foi o japonês que falou. Eu não. O japonês falou. O japonês falou. O japonês falou pra jogar sua película lá no fogo. Eu sei que você gosta de guardar, então não falei nada não. Assente com o maçarico. Mano, foi uma trolagem pesada, mano. De verdade. Foi... Hoje eu vim só ter coração, mano. Mamute a trolagem. Não, foi... Eu ia só tirar o plástico, mano. Olha aí, ele tava dormindo. Ele veio com a película aqui, ó. Tão... Sabe? Fiquei com dó, mano. Renan, eu fiquei... Renan, pelo amor de Deus, mano. A película é... A protege, mano. Puxa. 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 Acho que ninguém comprou esse bagulho teu. Só eu. Não, a moto é 0. O cara que vende isso aí. Faliu, então. Faliu, mano. Porque a moto é 0. 10 900. O cara deve ter feito até uma festa. Eee, dedemo pra um trouxa, ae. Me dá um papelão, hein. Por que? Não vai... Mija na mão de criança, viu? Você soltou? Você jogou no chão. Falei. É pelo que? De vrido? 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 Aeee. Caralho. Renan, eu tô imaginando na cabeça do Renan, o que que se passa na cabeça deles? Cara, eu... tipo assim, eu estaria chateado, tá ligado? Eu confio no meu amigo, eu moro com meu amigo, eu falo que eu gosto do bagulho e ele vai lá e faz um bagulho assim. É mesmo? Pô, o Gui que fez isso? É verdade, foi eu mesmo. Foi o Gui que deu ideia? Foi. O Gui correu na hora atrás. Eu tô gravando, né? Eu ganhei 900 com o vídeo aqui, ó. É. Aqui, ó. É rosa. Caramba, mas eu tanto plástico... guarda o plástico, do plástico, da película de plástico. Não tem Zé Nexolar, não? Aqui, ó. Zé 900. Vem com digital? É, Lau. Vai, deixa eu ver isso aí. Segura aqui, Fernando. Não, você coloca, coloca. Você já mexeu com o celular, né? É, eu já trabalho assim. Não é de vidro, não. É de silicone. Limpa bem certinho, né, ó. Vou limpar, vou limpar. Aqui, ó. Tem todos os equipamentos aqui, ó. Olha os equipamentos. Porque eu não vou andar sem, né? Depois pega um inseto. Que risco, o bagulho. Nossa, mas você vai andar de... Mas você vai andar de... É! É como você anda. Ó, faço um... É com o Gusto que cola, né? Colou certinho, como se fosse a sua, Léo. Não, mas eu vou... eu não vou brincar. Vixe, eu tô com o Léo tudo abandonado. Aí vai fazer como? Aí, agora você passa primeiro. Não, eu vou limpar. Eu... Ó, Renan, eu só tô colocando. Eu não sei o que vem no produto. Ah, mas tem escrito número 1. É. Número 1. Ah, esse é... Esse é o papelzinho molhado escrito ali. Wet. Aham. Esse aqui é o pra limpar. Agora ninguém chega perto pra não sujar. É. Se sujar eu vou bater, hein. Porque eu fiz uma troca com o meu amigo e... Ele não gostou muito. Ele tá com uma cara chateado. Ah, mano. Queria guardar, né? Cada um tem sua mania, né? Mas como você vai guardar, mano? Tipo, assim, vai guardar onde? Eu tô junto... Ela veio com o manual. Eu ia colocar dentro, perto... Tipo, na mesma... Baguizinho do manual, sabe? Ele leu o manual. Ué? Acumuladores. Mano, você não pode... Você tem que dar pra pegar, Renan. Essa moto tem o plástico dela. Mano, você tem que dar pra pegar, Renan. 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 Mas não é vermelho igual a da Yamaha, não. Ah, então perdeu. Perdeu. É preto. Aí, ó. Deixa eu limpar pra sacar a blusa aqui, porque a blusa tem agudão. Mas veio a blusa no plastiquinho pra você limpar? Não, mas quando eu trabalhava com o celular, eu limpava com a blusa. Ó, dá uma blusa aí, alguém? Pega a minha. Não, mas eu não. Enfim, é ironia. Tá bom, Léo. Só cola agora. Não? Tem que colar certinho. Não pode ficar pózinho. Não pode ficar pózinho. Você tá tentando se desculpar, né? Parou. Riscou aqui. Não, riscou, acabei já. Riscou aqui. Não, sai fora. Acabei de tirar o plástico. Agora vai riscar. Você ia guardar o saquinho da película? Não, é. Até porque tá no fogo ali. Eu coloquei. Por que? Só deixa, deixa. Só a lógica. O que é que eu colo? Deixa. Que lógica. Não é mais fácil colar embaixo? Hã? Pra você ver a bolinha certinho. Ai, meu Deus. Colou, colou, colou. Agora se ficou torto, eu não sei. Vai ficar cheio de bolha, né? Vai ficar cheio de bolha. Fala a boca, invejoso. Sério, viado? Ah, não. Eu falei assim, nossa, eu vou dar esqui pro Léo pra ele se... Nossa. Não, viado, tira não, viado. Nossa, viado. Nossa, viado. Viado, você é muito burro, mano. A gente vai escutar da casa primeiro. Fechou o rolê com chave de bosta, viado. Puta que pariu. Pedi um fogo no Mercado Livre, viado. Esperou chegar e fez isso. Nossa. Olha essa película... Essa película você comprou muito ruim, viado. Ruim é o espatulador. Você acha que o Coronadei conseguiu colocar naquele México Gelóps? Pois é, por isso que eu perguntei. Quer que eu colo? Aí, sei lá. Trabalhava na assistência. Por isso foi mandado embora. É por isso que eu saí youtuber hoje. Eu colo pro seu. Tem essa película aí. Relaxa, não dá pra comprar não. É, ele recorre. É, eu recorto no chinete. É PPF, melhor que sair ainda. Pô, meter uma chave de fenda ali que eu não risco. Valeu, mano. Tamo junto. Desculpa, desculpa, desculpa. Viado, eu não tô aguentando. Eu não cheirava por essa, seu bancado. Eu coloquei. Eu pujei, bicho. Viado, vai ficar cheio de bola, assim. Cala a boca agora, mano. Ah, você é doido? Eu não ia. Ai, minha cabeça. Tá doendo. Cala a boca. Tá joelho. Era mais fácil você comprar do papel bolho colado ali. Ah, Renan. Mano, para de botar fogo nas coisas, Gui. Acabou a tua brincadeira. A hora que eu vi, mano, aquele monte de bolho assim, eu arranquei, mano. Eu não ia conseguir andar aquele negócio cheio de bolho ali. Melhor da 100. Ah, rapaziada, mano. Era só furar a bolha. Ia virar uma peneira, mas... Fazia tudo parte. Eu falei assim... Eu vou dar isso aqui na mão do Léo, porque... Aí os inscritos vêem que ele fez alguma coisa pra mim, sabe? Tipo... Aí você não vai ficar bravo. Era tudo parte da trollagem, isso aí. Paguei R$80,00. Paguei R$80,00. Bota fogo nesse aqui também. Paguei. Mano, na moral... Era tudo parte da trollagem, rapaziada. É. Então é isso, mano. Eu vou deixar... Olha a cabeça. Eles eram muito desagostados. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. O que você tá colocando aí agora? Já comprei o proturnício. O que você tá fazendo, viado? Comprei o proturnício de radiador, velho. Ah, não, Renan. Mas veio torto, Renan. Não, isso aqui eu não vou deixar sem cortar, não. Aqui, ó. Porque o Egito tem que pegar pedras. Ah, boa. Boa, boa. Ó. Grande bosta. Parabéns. Se o J6 é... Não tem, né? Não. Tá pra andar sua, tá? Nossa, que lindo, velho. Deixa eu ver como ficou. Caiu. Claro que o seu outro tá aqui. Ficou legal mesmo, mano. Quer que eu coloco pra você? Não. Então é isso, rapaziada. Deixa esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o seu like. Valeu. Falou. Fui.